Capricórnio Bem vindo ao seu horóscopo diário você terá uma boa maneira de evitar problemas mostrando quais são seus limites sem argumentos e sem se comprometer se conseguir acalmar as suas dúvidas você será capaz de manter a sua incrível energia mental humor você precisa estabelecer limites específicos para evitar ser esmagado por qualquer pessoa pense em você amor se você for capaz de aceitar certas restrições você vai ganhar em longo prazo não apresse nada e fique com suas prioridades você vai evitar conflitos faça concessões dinheiro novos projetos futuros vem à sua mente nesta segunda-feira essas ideias serão positivas desde que você não fique impaciente trabalho você ainda terá que se afastar e refletir antes de embarcar em uma grande mudança tenha um bom dia Capricórnio até amanhã tenho vidas em tenho não